Tudo quanto quereis que os outros façam, fazei também a eles. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Vamos saborear agora o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nos diz assim. A palavra que é dirigida de Jesus, por meio do Pai, por Jesus, por meio do Pai. Tô travado, José. Tô travado, José. Hoje tá osso. Dia 21. Tudo quanto quereis que os outros façam, fazei também a eles. Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Vamos saborear juntos agora o Evangelho de Nosso Senhor. E a palavra que nos é dirigida por Deus hoje, mostra que toda a ação que nos propomos fazer, devemos pôr a serviço do próximo, na gratuidade e na disponibilidade. É preciso ter coragem de passar pela porta estreita, porta que nos desafia a sermos melhores, a dar o nosso melhor. E nos tira do comodismo, da porta larga, da porta espaçosa, a porta que nos conduz à morte, por vezes, a condenação, a não realização de nós mesmos. Reciprocidade quer dizer uma dupla troca, cuja recompensa se dá e ainda se recebe. Mas Jesus rompe com isso. Jesus fala assim, antes de exigir dos outros, faça você. Dê o seu melhor. Antes de cobrar o seu filho, dê o exemplo. Antes de reclamar do professor, dê o exemplo. Antes de falar mal lá da sua comunidade, dê o exemplo. É isso que se trata. Pare de colocar nos outros aquilo que é compromisso seu. E assim Jesus vai nos transmitir aquela mensagem, aquela graça de não despediçarmos o nosso tempo. A graça de Deus em coisas mesquinhas, em coisas pequenas. Mas alargarmos. E olha que coisa diferente, né? Passar pela porta estreita é alargar a vida em nós. É transbordar. Sendo assim, se de graça nós recebemos, é de graça que também daremos. Os dons celestiais, o que recebemos de Deus. Pois os bens merecidos são frutos do amor. E do bem que nós semeamos. É isso que o Senhor nos ensina hoje. Coragem, paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.